A inveja tem sido uma das maiores fontes de problemas desde os primórdios da humanidade. Motivados pela inveja, crimes foram cometidos, casamentos destruídos, mortes foram planeadas e vidas foram completamente arruinadas. Todo o problema tem uma raiz e a principal, na maior parte das vezes, é a inveja. Mas a pergunta é, como combatê-la? Como se proteger dela? Prepare-se para o maior combate à inveja de todos os tempos. Sexta-feira, às sete e meia da noite, no Centro de Ajuda mais próximo de si. Venha combater a inveja.